A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34 Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este, ouve ao Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento E com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O Mestre da Lei disse a Jesus Muito bem, Mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Querido irmão, querida irmã Nós sempre queremos saber o que é mais importante O que é o menos importante Quem é a pessoa maior Quem é a pessoa menor Também se olharmos o lado negativo Qual que é o pecado maior Tem um pecadinho Tem um pecado menor Até onde eu posso ir Se eu falar uma mentira pequena É menos pecado Se eu roubar um centavo Um milhão Nós queremos fazer as medidas desse jeito Para estabelecer os limites Até onde nós queremos chegar Nosso Senhor erogia Porque percebe que este homem Com o qual conversava Estava aberto Para o reino de Deus Tu não estás longe do reino de Deus A nossa vida é chamada A ser uma vida unificada Amar a Deus Com toda a força Com toda a inteligência Bastaria isso Para um homem e uma mulher Viverem felizes A sua existência inteira Até porque Se eu amo a Deus Eu cumpro os seus mandamentos Como eu mostro que amo a Deus Cumprindo os seus mandamentos E dentre os mandamentos O que resume tudo É o amor ao próximo Os mandamentos Que diz respeito ao próximo É claro Eu posso resumir Amar a Deus Amar o próximo Aqui estão as duas coisas Que precisamos fazer na vida Para agradar a Deus Para sermos felizes E também para a nossa salvação Que o Senhor nos ajude A unificar a nossa existência De tal forma que Assim experimentemos a graça E a salvação E também sejamos felizes É o que Ele quer para todos nós Palavra de vida eterna Amar a Deus Amar a Deus Amar a Deus Legenda Adriana Zanotto